Ai por seu KS hein, ela quis pra nós só porque nós tá de meiota né piranha Hoje eu tô de meiotão, ela me pediu pra dar Deu uma piscada pra ela, ela sorriu e quis me dar Eu dou tampa no vento e tampa na bunda, tampa no vento e tampa na bunda Vou passar de meiotão, sarrando nas vagabunda Explicar pra mim como esse baile aí vai dar Se eu tô de meiota vai ter várias pra me dar Explicar pra mim como esse baile aí vai dar Explicar pra mim como esse baile aí vai dar Se eu tô de meiota vai ter várias pra me dar Se eu tô de meiota vai ter várias pra me dar Se eu tô de meiota vai ter várias pra me dar Aê piranha, quis furar nós só porque nós tá de meiota né Seguro o retorno, é posto KS, o dono da meiota Hoje eu tô de meiota, ela me pediu pra dar Deu uma piscada pra ela, ela sorriu e quis me dar Eu dou tampa no vento e tampa na bunda, tampa no vento e tampa na bunda Vou passar de meiota, sarrando nas vagabunda Explicar pra mim como esse baile aí vai dar Explicar pra mim como esse baile aí vai dar Se eu tô de meiota vai ter várias pra me dar Explicar pra mim como esse baile aí vai dar Se eu tô de meiota vai ter várias pra me dar Se eu tô de meiota vai ter várias pra me dar Se eu tô de meiota vai ter várias pra me dar Aê piranha, quis furar nós só porque nós tá de meiota né Seguro o retorno, é posto KS, o dono da meiota É posto KS hein, ela quis furar nós só porque nós tá de meiota né piranha Hoje eu tô de meiota, ela me pediu pra dar Deu uma piscada pra ela, ela sorriu e quis me dar Eu dou tampa no vento e tampa na bunda, tampa no vento e tampa na bunda Vou passar de meiota, sarrando nas vagabunda Tá por o vento Tá por o vento Tá por o vento